Estamos começando mais um episódio da série 15x15, histórias de mulheres que são inspiradoras. Essas mulheres participaram do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios e eu tenho certeza que alguma dessas 15 histórias vai inspirar você. Aproveita, se inscreve aqui no link da nossa comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras para você receber sempre todas as novidades e ficar sabendo dos novos episódios que vão ficar disponíveis aqui para você. E a nossa convidada nesse episódio é a Fran Ciele, ela é produtora rural e ela é produtora de queijos, uma das minhas coisas preferidas de comer. Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a gente está muito feliz de receber você aqui. E Fran, é um bate-papo rápido, né? Para a gente, de uma forma, a gente sabe que a vida da mulher é muito corrida, né? Do empresário, de um modo geral. Então, conta para a gente, assim, como tudo começou e onde está a Fran hoje com o seu negócio. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Fran Ciele Fechambach-Seubauer, eu sou engenheira agrônoma, sou mãe de dois meninos e sou casada, empresária e produtora rural, né? Quando eu estava terminando a faculdade, nós estávamos decidindo o que que iria fazer, né? Se ia continuar na propriedade, investindo ali ou ir buscar emprego em alguma cidade. Então, nós optamos por estar investindo na propriedade que já era da família do meu esposo. E a gente, em 2015, começou a planejar o que fazer, então, na propriedade. Então, a gente começou com leite para depois estar planejando em fazer queijos. Em 2017, iniciamos com a produção do leite. Então, em 2019, surgiu um curso de queijos artesanais. Então, eu acho que foi a virada de chave que eles falam assim, ah, vamos para os queijos artesanais, né? Que é produzir o queijo com a própria produção do leite. A gente produz queijos de leite cru, então, é uma legislação específica, é diferente. São queijos de maior valor agregado, né? E aí, então, a gente começou. Em 2019, já começamos a construção da agroindústria, fazendo todo esse acompanhamento, fazendo toda a documentação, já regularizando. Em 2020, a gente conquistou o... A gente encaminhou o selo arte. Em 2021, a gente conquistou o primeiro selo arte do estado do Paraná. O que é o selo arte, para quem vai ver a gente aqui? Ele é um selo, é uma lei brasileira, né? De que o produto produzido no município, com a inspeção municipal, atendendo critérios de características de tradição, de cultura, e também toda a parte sanitária do alimento, né? Tem que ter certificação de rebanho, livre de bucelose e tuberculose, e vários outros quesitos, para conseguir que o produto se enquadre dentro dessa classificação, né? Para conquistar o selo arte e vender para todo o país. Que não é só um selo comercial para eu poder vender para o país inteiro, mas é também que garante que eu tenho uma tradição, uma cultura por trás daquele produto. No nosso caso, a gente trabalha só com queijo colonial. Ele é maturado a partir de 60 dias, o colonial, e o colonial maturado com vinho. Os dois têm selo arte, e para isso teve que ter essa comprovação, e para estar registrando essa história, né? Para não se perder essa cultura que é bem tradicional na nossa região. E hoje vocês comercializam tanto o leite quanto o queijo, ou é só o queijo? A gente comercializa um pouco do leite em dias que a gente não produz, que tem que sair, porque é uma produção familiar, então não tem funcionários. Hoje eu tenho uma funcionária que me ajuda dentro da agroindústria, né? Mas, então, o excedente eu acabo comercializando, né? Para ter algumas folgas. A partir da produção do queijo, o soro é um excedente, né? Um subproduto. A gente começou com criação de porcos, criados extensivos com piquetes. E em 2021, a gente, então, registrou uma agroindústria de embutidos também. Aí a gente está fazendo pernil, copas e salames desses... Um negócio foi puxando o outro, foi trazendo outras oportunidades. Desses porcos que são criados na propriedade. E aí com isso e também com o celular, que os dois começaram a despertar curiosidades, a trazer grupos de pessoas que queriam ver como é que funcionava, né? Toda essa parte de legislação, de ter se legalizado. E aí a gente começou a receber grupos de pessoas ou turistas, né? Que queriam estar conhecendo a propriedade, o processo de produção. E aí um próximo passo, enquanto propriedade, é tornar uma propriedade para receber turista, né? Esse é o novo projeto de vocês. Nosso novo projeto é esse. Que legal. E quem trabalha hoje na estrutura da propriedade? Então, sou eu. Fico basicamente na agroindústria, né? Na parte administrativa. Eu sou a responsável técnica também das agroindústrias. Aí tem o meu esposo e meus filhos são pequenos, mas algumas coisas a gente já vai inserindo eles no dia a dia da produção para que eles gostem, né? O sonho do pai é que tem a sucessão, né? Sim, sim. Então a gente já vai inserindo para ver para... Se eles vão ter esse perfil, se vão querer, né? Se vão querer seguir. E aí temos uma funcionária que ajuda na parte da agroindústria também. Legal. E, Fran, nessa caminhada, assim, o que você considerou coisas que determinaram o sucesso da empresa de vocês? Eu acho que a gente, desde o início, a gente buscou conhecimento. Nós começamos, nós só começamos a construir a agroindústria depois que nós fizemos o curso que deu um norte para nós, né? E, a partir daí, a gente vem cada vez mais fazendo cursos, se especializando no que der. A gente vai, a gente sai, a gente estuda legislação nova, o que acontece. A gente sempre está buscando conhecimento para estar melhorando tanto o produto e para saber, né? De mercado e toda a parte do próprio fazer o queijo, né? Fazer os produtos, receber o turista, fazer curso agora. Nós estamos fazendo cursos relacionados ao turismo também, né? Para quando for receber, saber como fazer esse receptivo, né? Legal. E, assim, né? Eu sempre costumo dizer, quem assistir todos os episódios, acho que vai ouvir isso em quase todos, né? Que as pessoas romantizam muito ter uma empresa, né? Nossa, você é um empresário e tal. Mas a gente sabe quantos desafios, né? São percorridos nessa caminhada. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? A nossa produção, a nossa propriedade, ela fica a 19 quilômetros da cidade de Salgado Filho, que é um município com menos de 4 mil habitantes. Então, ela... Era difícil comercializar... Era difícil porque eu tinha que sair da propriedade, tinha que parar a produção para levar a produção para comercialização. Então, essa parte de comercialização no começo... Aí, quando começa a trazer turista para dentro da propriedade, já muda, já... É... Diminuir também essa cadeia, né? Fechar todo o ciclo, fazer a produção e a comercialização ali. Aí, agora, a gente já tem parceiros, né? Fazer o nome ficar conhecido para poder estar levando esse produto para fora. Então, essa parte... E também uma parte de conhecimento mesmo. No início, é difícil, é pouco dinheiro. Não sabe nem aonde procurar o conhecimento, ir atrás, né? E como a gente faz parte de uma associação de produtores de queijo artesanal do sudoeste do Paraná, a ProSud, ela tem vários parceiros. Então, quando a gente está junto com eles, a gente consegue essas parcerias. O SEBRA, inclusive, é uma parceira da associação. E aí, tem um norte para a gente seguir, né? Porque nessa caminhada, sozinho, não tem ninguém para ajudar, não tem uma associação, não tem quem seguir. Fica muito mais difícil, né? Legal. Fran, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Eu desejo muito sucesso para a sua família e para os seus negócios, né? Que seus filhos, tomara que eles queiram herdar a propriedade, darem continuidade. E conte sempre com o SEBRAE, né? Não se esqueça que a gente sempre vai estar aqui. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada e boa sorte no prêmio. Obrigada. A gente finaliza aí mais um episódio da série 15x15, histórias de mulheres inspiradoras. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo. Venha fazer parte da Comunidade Digital de Mulheres Empreendedoras. Eu espero você.